A Câmara de Dirigentes aqui de Sorriso realiza neste domingo a 12ª edição dessa feira que já é tradicional aqui na cidade, o Liquida CDL. Sobre este assunto eu converso agora com o Paulo Silvestro, que é o presidente da CDL. Vai falar pra gente um pouco sobre a organização aí do evento. Paulo, o que tem de diferencial esse ano? Bem, primeiramente esse ano a festa da liquidação do comércio, a gente está chamando de festa porque realmente é um momento ímpar para o comércio. Preparamos com todo carinho então para neste domingo, a partir das 8 horas da manhã até as 20 horas da noite, para que todas as famílias, os consumidores aqui de Sorriso possam ir até a Praça da Juventude, numa manhã, numa tarde de descontração, aí já entrando um pouco na noite também, com muitos produtos de liquidação. Então na segunda-feira agora a gente fez o lançamento da campanha desse ano. Trouxemos técnicos do SEBRAE para que auxiliasse as empresas com relação à forma de exposição dos produtos, à formatação dos preços, à organização, enfim. Então esse ano vai ser realmente uma festa bem bonita, bem diferenciada, que todas as famílias de Sorriso possam ir lá comparecer, prestigiar o comércio e com certeza fazer boas compras. Esse ano nós temos também um parque de diversão para as crianças, né? As famílias podem levar lá os filhos, as crianças, vai ter lá a pipoca, nós vamos estar distribuindo, vai ter a Minnie e o Mickey, vai ser uma festa bem legal. E esse ano a gente está trazendo também outras empresas para participar do liquida. O liquida tradicionalmente está nos segmentos de confecção, de calçados, né? Esse ano a gente tem imóveis, esse ano a gente vai ter bijuterias, segmento de óticas. Então a gente está tentando dar uma diversificada para atender mais segmentos, né? São mais de 50 empresas e o espaço é um pouco restrito. Então a gente também tem uma limitação. Outras empresas, infelizmente, a gente não pôde atender por capacidade de alocação no dia. Mas a gente pode realmente dizer que vai ser uma grande festa. Os descontos são o principal atrativo, né? E dessa grande festa, né? Que é o liquida CDL. Como que estão esses descontos neste ano? As empresas vão trabalhar com cartão também? É uma grande oportunidade para os lojistas fidelizar o seu cliente, né? Levar lá diferenciais, sorteio de brindes, de produtos. Nós vamos estar fazendo o dia todo sorteio. Os descontos podem chegar a 80%. Então realmente são peças do estoque passado, agora do final do ano, que vai dar realmente uma grande condição de aquisição para o consumidor. Então, mais uma vez, a gente agradece, conclama a todos os consumidores, as famílias de sorriso e compareçam à Praça da Juventude neste domingo para essa grande festa de liquidação do comércio. Ok, Paulo. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, gente. Aí é uma oportunidade dos lojistas renovarem os seus estoques e também do consumidor de adquirir produtos de qualidade com preços também bem bacanas. Eu volto com você aí no estúdio. Chagas com imagens de Rafael Souza, Larissa Griebler para o Cidade Alerta. Então, vamos lá.